Então, acabou de chegar esse leite, maravilhoso, tirado direto a vaquinha. E a gente vai fazer então esse queijo temperado e queijo normal. Minha tia vai estar aqui lhe explicando e a gente vai fazer a receita dela. Uma delícia! Bom pessoal, então aqui minha tia vai colocar, tá colocando o quadro, né tia garcinha? Ah, isso aqui dá 20 litros de leite. 20 litros de leite. Uma colher de soco. É, 20 litros de leite, uma colher de soco. Pra colher mais rápido, né? Se for demorado, é mais fácil. Se quiser que demore muito, põe menos. Mas ninguém vai querer que demore muito, né? Mistura bem, aí você pega uma colher de pava misturada. Aí aqui tem mais ou menos, quase 20 litros também. É, uma colher também. É, 20 litros também. Lembrando que eu vou deixar, vou fazer dois queijos temperados e os outros vai ser fininho. E os outros vai ser queijo normal. Encheu, eu vi que encheu. Tem aí dentro. E aqui? Aqui tem mais ou menos 6 litros. Não, essa panela é quantos litros assado? Não, isso aí não sei. Isso aí, vou ver que tanto de leite tem. Ela é de 7 litros essa panela de pressão? É, mais ou menos 5 litros. 5 litros? Essa ela já pôs um pouquinho, lembra disso? Isso. É, então ela pôs quase uma colher cheia aqui mesmo, 5 litros. Não, só um pouquinho. É, menos de uma colher então. Não põe a colher muito cheia não. Aqui a gente vai tampar, né? É, ela vai pegar uma colher de pau agora e mexer, gente. Aí, pega uma colher de pau e mexe. É, pra ficar... Pra ficar bem misturadinho, né? O parque no leite. Aí eu passo, perdoai nosso tempo, que não deixei sair em tentação. Se eu perca a parte de eu... A sombra do meu dedo. Assim, como nós perdoamos. Pai, mas não é fácil de eu perdoar. Ó, que legal. Essa parte de mim, eu vou me mexer. Agora ali, mexer bem mexidinho, né? Chegar assim. Não, perdoa, mas a gente não orar assim. Gente, esses queijos vão ficar uma maravilha, hein? Então, isso aí, é o próximo passo. Agora é o que que a gente vai fazer? Vai deixar isso aqui de... Vai deixar aqui? Não vai deixar aqui até mais tarde, é isso? É, até ele tá aíado. Até tá aíado. Aí torna mexendo, ele vai baixar a caiada e o soro fica pra cima e ele escorre. Tá bom. Daqui a pouco nós voltamos, então. Ela aqui tá tirando, escorrendo as águas agora, né? Correndo o soro. O soro? A caiada ali. A caiada ficou lá no fundo, velho? Ela deixa um pouquinho lá ainda. E esse soro aqui a gente leva pros porcos, né, tia Garcia? É, vamos despejar ela aí dentro. Ela vai despejar ali. E esse soro, gente, a gente aproveitando pra dar pros porcos, não é? É. Ela dá esse soro aqui todinho pros porcos. Ainda falta um baldão aqui. E ela tá treinada. Esse aqui não vai coisar mais, né? A minha tia tá bem treinada, não vai coisar mais um pouquinho, né? Não vai escorrer mais. É, esse que ela escorreu, ela vai escorrer mais um pouquinho. Olha que bonito o soro, dá até dó, né? De saber que separamos tantíssimo pra... Só vai servir. Ainda bem que vai servir pra dar pros porquinhos, né? Que tivesse que jogar no lixo, né? Esse que a gente não pode pôr mais, tem que pôr no outro. Ah, é mesmo. Senão fica... Isso aqui tem que fazer um temperado. É. As pessoas acham caro, às vezes, acham caro um queijo. Mas não é, né? Só pôr na Isabela, um tanto soro que ela já tirou. Porque era leite, ó. É. O queijo aqui na fazenda a gente vende por 12 reais, não é? Por quê? É 12 reais que a senhora vende um queijo, não é, aqui na fazenda? O pão do tamanho é 12, mas o pão grandão é 15. Mas mesmo assim, ó, o tanto de leite que vai embora, não vai cair. Vai cair. É, peraí. E ela não usa nenhum coador, não. Achei que ela usava um coador pra ela coar. Ela não usa, não, gente. Mas aí vai ficando, ela é cremada, olha. Ela não usa. Ela fica de olho aqui, vai deixando. Aí ela espera um pouco. Olha aqui, ó. Bom, gente. Que temperado. É. Ela fez esse tempero aqui, gente, no copinho. Isso aqui é só pimenta verde, pimenta vermelha e alho. E alho não, gente. Não, alho. E sal. Sal, pimenta verde, pimenta vermelha. Então ela jogou ali um tanto, uma quantidade boa. Ela tá mexendo, né? A gente vai provar, ver se tá bom, né, o tempero. E se não tiver, a gente coloca mais tempero. Você pode fazer do seu gosto, viu, gente? Se vocês quiserem colocar... Eu já vi gente colocar quentro, colocar salsinha. Minha tia diz que não gosta, não. Ela não coloca, não. Ela coloca só pimenta. Tá sem sal? Você gosta sem sal? Não, vamos pôr mais sal, então. Minha tia pôs mais um pouquinho de sal, gente. Pra ficar assim, pra não perder. E a gente ainda vai pôr cebolinha. A gente não pôs o cebolinha não. Ai, minha. É. Ó a cebolinha verde. É, ó que bonitinha. Tira o cunho do braço. Olha que legal. Que delícia, gente. Pra ficar isso. Agora a gente vai pôr nas luzinhas e experimentar, não é? Pra quem toma uma... Agora pra tirar o... Bora lá pro próximo parque. Agora, gente, aqui tá as forminhas, né? Estão passando pra cá. Estão comendo não tem. Nós vai espremer isso aqui, espremer, virar, virar e deixar até amanhã, não é isso? Não. Amanhã a gente vai tirar da forminha. Meu Deus, meu Deus. Lembrando que isso aqui eu vou levar lá pro Berlândia pra comer aquele cafezinho gostoso. Mais temperado. Isso aqui é bom comer com arroz. É, comer com arroz, né? Aí eu gosto com café também. Sabia? Eu gosto. Na verdade, eu como queijo temperado é toda hora. Pode ser no almoço, pode ser na janta. Engraçado. É. E o outro ela vai montar ali. Daqui a pouco eu volto pra você ver como que ela... Ela só vai espremendo ali. A gente, aquela forma lá, que tanto de carne sobrou ali, ó. Então, bora lá, então. Bom, pessoal, aí ela tá espremendo ali, tá vendo? Você põe na forminha e vai espremendo ali. Se você quiser que ele fique mais fresquinho, não esprema muito não, tá? Esse aqui ela já espremeu, já virou, né? Tá aqui, ó. Que delícia, tá? Esse aqui eu vou deixar na forminha, assim, vou desenformar só lá em casa. Mas aí a gente vai fazer os outros sem ser temperado e já já a gente mostra pra vocês. Bom, então agora a minha tia tá fazendo aqui já o... terminando já. Eu fiz sem temperar, só com sal, né? Sem tempero, eu fiz só com sal. Não, tá desempertada, viu? É, a mão dela tá desempertada, limpinha, tá, gente? Mas, e aqui não tem luva aqui no sítio também, mas se você tiver uma luva em casa, se quiser usar, pode usar a luva. Deixa que a luva também seja limpinha, que todo jeito é perigoso, né, tia Gracinha? E, às vezes, ela mexe até com colher também. E o sal, você põe do seu gosto. Ela pôs um tanto de sal aqui agora, a gente vai provar, né, tia Gracinha? Se tiver fraca, a gente põe mais. O que não pode é passar esse sal, que a gente tem que tirar, não. Aí aqui ela já tá transportando a coalhada, já temperadinha, pra fazer o queijo sem ser temperado, né? Não é o queijo só temperado, mas só com sal. Opa, acho que a coisa lá vai cair, né? Acho que já chega aí, não. Olha eu que ela me ensina a minha tia. Ela faz queijo direto aqui. Aí ela vai dando uns espremidinhos, né? E depois ela desvira. Acho que agora é só pra um pouquinho tirar, assim. Eu tô ensinando ela, gente. Eu tô ensinando a mestre. Queijo que ela faz é uma delícia, gente. Mas é porque o espremio de a um ou um, não espremio assim de muito. Só espremio de um a um, né? É. E fica uma delícia. Eu já levei daqui pro Berlândia muitos queijos dela, é uma delícia. Então agora é só deixar eles, assim, descansar. Ela vai terminar aqui, vai deixar descansar. Esse aqui não tem que alisar ele. Depois eu mostro pra vocês. Ela vai alisar eles. Depois eu mostro pra vocês já pronta aí. Vocês viram que é bem fácil? Bom, pessoal, eu cheguei em Uberlândia. Tá aqui meus queijos. Já estou aqui em Uberlândia. Cheguei hoje meia-dia, tá? Tá aqui o queijo temperado, gente. É uma delícia, tá? E espero que vocês gostaram da receita. E vou falar pra vocês. É muito bom mesmo. Muito bom. Tchau. Tchau.